Gafanhoto Ainda, tá na área, seguinte, gurizada, vídeo hoje aqui é mais um react, mas dessa vez é lá do Cláudio Taos, não é Player Taos não, é do Taos, lá onde ele lança videoclipes, músicas autorais, vocês estão ligados, né? Mas seguinte, ele lançou um rap novo que se chama Taos, Deus da Guerra, então isso daí significa que é referente ao Kratos, né? Tipo, eu acho que vai ter uma pegada meio, tipo, falando das ambições do personagem, mas não citando ele, tá ligado? Mas meio que botando em si em primeira pessoa, tá ligado? Não sei se vocês entenderam, mas vamos conferir como é que tá o rap, então bora lá! 3, 2, 1 e play! A estileira do Taos, né? Cara, que fotografia, cara, dormes, foda! Parabéns! Eu estava adormecido, fugindo do passado e vivendo escondido, fazendo muito menos daquilo que eu consigo, apenas muito longe, observando os inimigos Tô de volta, e não importa onde eu vou, sempre voltarei mais forte, meu poder aumentou Minha vitologia mostra o mundo que eu estou, buscando no passado para entender quem sou Esse dia, fui nos livros de história, meu nome estava lá, marcado na memória Pergaminhas me mostraram o caminho da vitória, agora estou voltando para os meus dias de glória Dentro de mim há uma fera, com toda minha força eu sei que nada me supera Agora descobri minha identidade nessa era, o novo deus da guerra, o novo deus da guerra É aqui dali que eu falei, cara Então me diz quem é você E o que veio fazer Não tenho tempo a perder Achou melhor você correr O novo deus da guerra, você vê Eu reino nessa terra, você vê Guerreiro de Esparta, sente a fera Eu sou o deus da guerra, eu sou o deus da guerra Porque eu sou o novo deus da guerra, você vê Eu reino nessa terra, você vê Eu sou o reino de Esparta, sente a fera Eu sou o deus da guerra Caraca, cara Eu sou o deus da guerra Player time, motherfuckers, vai Yeah, saí da cova dos leões O sangue pelo corpo, marcas e arranhões Sozinho em multidões, cercado de vilões Inimigo, só lamento, não funcionam orações Não julgue minhas ações Meu veneno é pior do que de escorpiões Sou uma lenda Venço demônios e dragões Eu permaneço vivo entre raios e trofões Yeah, olho nos olhos para ver Eu transformei em ódio, em fonte de poder Não quero saber, o que eu posso fazer Se você bater de frente, você vai se arrepender Eu nasci pronto para a guerra Tente me enfrentar, você não sabe o que te espera Agora descobri minha identidade nessa era O novo deus da guerra O novo deus da guerra O que está fazendo? Eu te ensino a matar? Sim Mas pra se defender Nunca por satisfação Dia, então me diz quem é você E o que veio fazer Não tenho tempo a perder Acho melhor você correr O que eu sou? O novo deus da guerra, você vê Pode vir Eu reino nessa terra, você vê Eu sou o que eu sou? Guerreiro de Esparta, cintiafera Eu sou o que eu sou? O novo deus da guerra, você vê Pode vir Eu reino nessa terra, você vê Guerreiro de Esparta, cintiafera Eu sou o deus da guerra Eu sou o deus da guerra Tamo junto Rumo a 10 milhões Mas eu vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto e vamo lá Nossa, Dormis Isso daí parece a cena do Villafor lá Quando ele sai pela primeira vez no mundo Que ele entra pelo navio Cara Dormis Foda Primeiramente, cara Eu quero dar os parabéns pro Dormis Cara, que fez a fotografia desse vídeo Cara Impecável, cara Curti muito Deu tipo Ele deu uns realce em poucas cores As predominantes A laranja Tipo, meio que Vamos dizer, como se fosse um outono Tá ligado? Que é onde passa o O primeiro O primeiro não O God of War O último que lançou Nossa, até esqueci o nome, cara Desculpa Que daí tipo Remete àquela Primeira trecha que a gente tinha visto Da E3 Se lembra lá Que é ele caçando Tem aquelas folhagens laranjas E meio que destacando a roupa do Taos vermelha Tá ligado? Pra simbolizar o negócio da guerra, né? Do God of War Aquela cicatriz No caso seria a camiseta, cara E as fotografias Os ângulos de câmera Ele na escada sentado Ele passando entre os pilares Cara, incrível, cara Sério Parabéns, Dormis Pela fotografia Sempre Sempre trazendo algo muito legal, cara Parabéns mesmo E referente ao Taos Cara, achei muito legal, cara Dessa vez eu realmente curti o rap Ele tá voltando, cara Aos poucos ele tá voltando Com a vibe bacana Que ele tinha antigamente Não é pelo fato de tipo Ah, ele tá fazendo Raps diferentes E tu não gosta Não é essa a questão É a questão de Como é que é aquilo? Eu esqueci a palavra, cara Sou muito ruim Quando eu começo a gravar Eu esqueço tudo, cara Mas A pegada que ele tinha A maneira que ele rimava Era diferente Tá ligado? Mas Eu sei que Tipo, ele tá numa vida nova E etc E tal Daí tipo A tua cabeça muda Tá ligado? E Mano, sério Eu curti muito mesmo Achei legal E sempre a estileira do Taos Cara Achei muito legal Ali eu curti a Como é que fala? É o É bandite? Não sei se é bandite, né? Ficou da hora, cara E bom, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal Um forte abraço a vocês Obrigado pela força de sempre Vocês são muito foda mesmo, cara Muito obrigado por tudo Então é isso Um forte abraço a vocês Tudo de melhor sempre Então Tchau